Está na altura de saber tudo sobre a EDP Beats Party com a Sílvia Braga. De onde? De onde é que ela é? De Rádio 9M. Oi, é muito bem. Bem-vindo. Olá. Foi bom? Espera aí. Sabes como é que as pessoas fazem? Às vezes, quando vem pela primeira vez, alguém que vem na televisão, não sabe. Ah, é mesmo a sério. Eu só te vejo no Skype. É? Tu existes mesmo. Existe o lance, o YouTube. A Sílvia não é só uma personagem do Skype. Como o Lucas do YouTube, também existe fora do YouTube. É verdadeiro. É verdadeiro. Olha, 1 e 2 de Julho, vocês vão juntar. Para a 9ª vez, verdade? Verdade. Uma data de gente numa praia do Norte para fazer uma grande Beats Party, não é? Muita gente. Milhares e milhares de pessoas. Portanto, o ano passado tivemos 30 mil por dia. Este ano é superarmos um bocadinho isso. Portanto, a expectativa... 30 mil e um já é... Já é ótimo. Acima disso, já é muito bom. Portanto, está tudo preparado. Estamos a 10 dias da festa. Sim, falta de bom. Está mesmo quase, quase, quase. Os festivais, agora está a pensar neste conceito. Os festivais são precisamente o contrário daquilo que eu quero em casa. Quando há uma festa com 5 pessoas, já me desarrumou aquilo tudo e eu não quero mais gente no ano a seguir. E vocês não. É má, venham 30 mil. Bora, venham mais. Agora, sempre ao contrário. Aliás, mudamos de sítio para poder receber mais gente este ano. Com uma praia ainda maior, não é? Mais confortável. Na praia do Aterro Norte. É um bocadinho mais a Norte. Mudamos um bocadinho mais... Um quilómetro a Norte. Antes estávamos no Aterro, agora vou para o Aterro Norte. Agora do Aterro Norte. Exatamente. Foi novidade que tu nos deste outra vez que falaste conosco. E o palco. Porque ainda nem sequer é um... Exatamente, é isso que eu te ia perguntar. Não mudaram o Pacem de Sandro, não está a novidade de manter isso. O palco é novidade. É novidade. Ainda ninguém sabe como é que vai ser. Portanto, só quando chegarem é que vão deparar-se com uma super estrutura. 25 metros de LEDs num palco eletrónico nunca antes visto em Portugal. Portanto, acho que vai ser ouro sobre azul. Depois de um cartaz deste, como estamos a ver aqui, com Afro Jack, Blaster Jacks, o Lady Black Blue, o Kukura, Niki Romero, Yellow Claw... Exatamente, é isso que eu ia perguntar os nomes portugueses a seguir. É possível que os caretos, que são um dos nomes, levem o amigo Diogo Pissarra? Porque eu estou à espera. Eu estou à espera. Nunca se sabe, não é? Eu estou à espera. Portanto, os caretos é bom que correspondam às expectativas. Olha a ameaça de organização. Olha, é bom que levem o Diogo. É bom que levem o Diogo. É que senão os LEDs vão fundir. Exato. Senão o palco bom para vocês não funciona. Não, estou brincando. Olha, deixa-me fazer-te uma confissão, porque metade das minhas costelas são lisboetas, metade das minhas costelas são do norte, vindo do costelo. Ou seja, eu fiz muita praia lá em cima. E uma coisa que se nota das praias do norte... É o vento. É o vento, a água está fria como um raio e há muita alga. Isto é verdade ou não? É verdade. Quando vai a uma beach party em matozinhos, há muita alga e água fria. Sim, mas o pessoal não vai a banhos, porque a praia, a água está fechada. Portanto, podem estar a fazer praia, mas... Apanhar o escaldão à mesma, mas não vão a água. Não vão a água, porque álcool e água é uma coisa que não combina muito bem. No copo é ótimo. No copo é ótimo. Fora do copo. Mas sim, é um bocadinho ventoso. Mas até ajuda, porque aqui há tanta gente, tanta gente que ajuda a refrescar a coisa. Claro, um jornalista. E ainda por cima, os concertos são das 4 da tarde às 4 da manhã, não é? Sim, 12 horas. Como é que se distingue as pessoas que estão lá desde o início da festa? Essas são as que têm um escaldão. Sim, é mais ou menos isso. As começaram às 4 e têm um escaldão. É mais ou menos isso. Não, mas o ano passado foi muito giro, porque no primeiro dia, com o Yellow Claw, que fecharam o primeiro dia, então a malta da frente, assim a partir da regi para a frente, estava tudo, assim, eles tentavam saltar, mas já estavam a tentar, não é? Porque são 12 horas, com muita energia, são sempre os BPM lá no máximo. E têm que ir trocando, não é? Têm que ir fazendo substituições. Ali, a malta da frente não sai. É do início ao fim. Não há suplentes como no Euro. Vocês nas 8 edições que já fizeram, notam que há gente que vai sempre e que se aguenta às 12 horas, do início ao fim? Sim, sim, sim. Há malta que vai sempre, aliás, nós até recebemos mensagens, foi aqui que eu conheci a minha namorada e este ano vou levá-la. Que giro. Sim, é verdade, já temos ali uma história. Vou levá-la este ano e vou acabar com ela. Ah, já, e conheceram outra vez. Este ano, o ano passado, agora quero outra. Não, estou a brincar. Olha. É o enterro da relação. É o aterro da relação. E vocês também têm, para desviar dessa pergunta, isso que eu disse, campismo. Campismo, sim, já desde o ano passado, quando passamos os dois dias, temos uma parecida com o campismo. Está quase esgotado. Está quase esgotado o campismo. Portanto, se ainda há pessoal indeciso, é bom que se decidam. Temos o campismo, temos transfer gratuito, temos descontos com a CP, temos desconto em hotéis, desconto em restaurantes. Era mesmo aí que eu queria chegar agora. Porque o mais importante do campismo, ou até o que eu vou falar a seguir com o Uber, vocês têm uma parceria com restaurantes... É claro, tu vives-te hoje. Foi uma coisa que lançamos hoje. Ao Guilherme, muito atento. Nós estamos em internet. Fantástico. É, é. Eu é que não uso, mas ele sabe usar. Fantástico. Bom, como eu ia dizer... Ateoria Basta. Ateoria Basta. Faz um certo, faz um certo. Mas antes do Uber, muito mais importante que isso são as francesinhas. Portanto, uma pessoa indo à EDP Beach Party pode comer... Francinhas mais baratas. Mais baratas. Em Matozinhos, temos um acordo com vários restaurantes de Matozinhos que dão desconto na apresentação da pulseira do festival e, portanto, podem comer mais baratinho uma francinha. Ou um peixinho. E vocês notam que os artistas que vêm de fora, os DJs internacionais que vocês trazem, perguntam pela francinha? Não perguntam pela francinha. Ou são vocês que dizem, olha, prova isto que é bom. Não perguntam tanto pela francinha, mas perguntam pelo peixe. Ok. Não sei porquê, mas... Pelo jogador? Não, estou brincando. Esta piada só foi gira para mim. É, um bocadinho. Esta piada só foi gira para mim. Mas querem comer peixe, é isso? Aham, sim. Lá em Matozinhos, não sei porquê. O Portugal é conhecido pelo peixe fresco e pedem sempre a comer peixe. Ok, isso é giro. Porque eu sempre associei mais, mas pronto, não sou um DJ internacional, mais a francesinha. Se fossem pedias francinhas. Olha, eu preferia que eles quisessem a francesinha porque saia-nos mais barato. Do que o peixe. Exato. O que o peixe. Calculo-se. Então agora sim, vamos diretamente à novidade que eu descobri hoje no Facebook, porque está num pause, que é vocês também fizeram uma parceria com o Uber. É verdade. Ou seja, o vosso objetivo é irritar os taxistas, é isso? Não, não é irritar, é estar junto da nova geração. Uma manifestação contra a EDP VITESPARTE e de taxistas. Estou brincando. Não, nós temos também lá, todos os anos, temos lá sempre taxistas disponíveis. Há espaço para tudo, não é? Há espaço para tudo. E portanto, é cómodo já, portanto, vamos estar aliados a uma nova empresa, um novo serviço que também está muito próximo desta nova geração, que é o público da EDP VITESPARTE. E como é que isto funciona? Imagina que eu tenho a aplicação da Uber. É só para novos utilizadores, portanto, tu já não podes, já tens a aplicação, já não dá. Novos utilizadores colocam o código EDP VITESPARTE e 16 e têm 10 euros de crédito para usarem em transporte. Para ir e vir até a matozinhos até a praia do hotel. Sim, senhora. Não há mesmo desculpa nenhuma. Nenhuma. Vocês cobriram tudo, foi? Hotéis, o campismo, os restaurantes, o PCP, o Uber, os taxistas também lá estão, não é? De qualquer maneira. E a TV oficial, qual é? SIC Radical. Pera, pera. Ah, eu ia dizer SIC Mulher, ou Memória, SIC Memória. SIC Memória. Também vi num post e é SIC Radical. Então as pessoas estão convidadas no dia 1 e 2 de julho. Silvia, muito obrigado. Está feito o convite. É isso. Vocês, ai de vocês, não estejam lá. Eu vou já instalar o Uber. Tem quase que estar. E eu vou comer fracinhas. É isso, estás convidado. E a malta, para comprar bilhetes, ainda podem comprar um dia 20 euros, dois dias 30, o que é habituais. Faltam 10 dias, pessoal, corram então. Os bilhetes já estão a ir. E façam like para acompanharem as novidades todas no Facebook da Rádio Nova Era. As pessoas aqui no Twitter estão todas malucas a dizer que querem ir também. Acho que ainda há espaço, não é? Acho que há espaço. Ainda há viagem lá, porque estou junto. Ah, sim, sim, sim. Estamos a vender mais do ano passado, mas é bom que se despachem e que compram já. Silvia, muito obrigada então. Obrigada. Fica bem. Até à próxima. Tchau. 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 Tchau.